Ah, o amor muda tanto, parece que o encanto o cotidiano desfaz. Feito um verso, jogado num canto de um velho piano que não toca mais. E ele estende seu manto, feito um soberano que vem como um santo. Mas parte profano, parece um cigano, não volta jamais. Ah, o amor causa espanto, o amor é o engano que traz, desengano por trás. E no entanto, todo ser humano, por ele faz plano demais. Erra demais. Ah, é o amor barco tonto, num vasto oceano. De riso e de pranto, de gozo e de dano. E como é mundano, não para no cais. E quando quer paz, é tarde demais. Gente, eu estou aqui com a Leny Andrade. Para mim é uma honra imensa estar aqui do lado dessa artista maravilhosa. Eu te amo há muito tempo, não precisa falar nada. Eu sou fanzoca e adoro. E eu acho que assim, a Leny, a importância da Leny para a música brasileira e para colocar a música brasileira para fora das fronteiras do Brasil é uma importância ímpar. Então, eu acho que a música brasileira te agradece. Estou falando em nome dos músicos e dos compositores, que realmente tem que te agradecer o trabalho que você faz pela música brasileira. Porque a Leny leva a música brasileira para o mundo inteiro, não é, gente? Em português. Em português. Só. Como tem que ser feito. Porque eu tenho consciência de que eu trabalho com a melhor música do mundo. Entende? Você vê que todos os músicos do mundo que a gente conhece, está todo mundo procurando uma forma de tocar a música brasileira do jeito que a gente faz. Todo mundo quer ser músico de música brasileira. Todo mundo já comprou todos os livros que o Shediak fez. Isso foi um ganho fora do comum, não é? Ele deu um presente antes de se despedir dessa vinda que ele esteve entre nós. Mas eu tinha a verdadeira adoração pelo Shediak. Eu acho que o trabalho que ele fez pela música brasileira, nós não temos como pagar. Só em bons pensamentos, para que o espírito dele esteja cada dia mais iluminado. Leny, conta um pouquinho da tua história. Você veio de onde? Você veio de cantar na noite? Eu vim do Meier, né? Eu vim do Meier, de um lugarzinho chamado Boca do Mato. Eu nasci lá e nos nove meses que eu tive na barriga da minha mãe, eu só ouvia música clássica, porque a mamãe era professora de piano. Então, com sete anos, eu vim correndo de lá de dentro e botei a mão no piano e comecei... Ela segurou no meu pulso e falou... O que é isso? Você está pensando que esse piano é aquele pianinho que tem lá dentro do seu quarto? Não, isso não está nele. Aquele de lá do seu quarto não tem nada que ver com esse que você está fazendo aqui. Aqui não vale a brincadeira. Aqui é sem brincadeira. Aqui é insério. Você está com vontade de tocar? É, eu gostaria sim, porque eu vejo as meninas... Poxa, elas vêm tão cheirosas, arrumadas. Eu gostaria de tocar. É? Então, vamos tratar para você tocar. Mas tocar direito, né? Vamos estudar direito. Estudar? Sim. Aí, eu falei... A coisa não é bem como eu estava pensando. Eu acho que não vai ser tão divertido. Comecei a estudar com ela três anos em casa. Durante três anos estudei com ela em casa. Ruth Couto de Andrade. A culpada de tudo isso. Aí, comecei a estudar com ela a história. O que é música, né? A música é a arte de combinar os sons. Se divide em três partes. Melodia. Harmonia. Aí, explica o que é a harmonia. E o ritmo. Explica o que é o ritmo. Parará. Agora, vamos para o papel. Lá, as figuras. Enfim, estudei direitinho. Estudei direitinho. Quando deu três anos que ela estava falando comigo, ela disse, agora nós vamos para o conservatório. Ali na Avenida Graça Aranha. Eu falei, aonde? Na Avenida Graça Aranha tem um conservatório ali. E eu tenho uma grande amiga, Maria Amélia de Oliveira. Ela vai dar as aulas de piano que eu preciso que sejam dadas para você. Tá bom. Vamos lá. Fui lá, conheci a professora Maria Amélia. Adorei. Porque coisa de um, três meses de aula com a Maria Amélia, já tinha uma audição para fazer na ABI. Todas as audições da Maria Amélia de Oliveira eram na ABI. Eram 15 garotas. Aquele monte de mulherzinha. Cada uma mais chique, mais perfumada, enfeitada que a outra. Aí, ela falou, dessa vez agora, eu quero que o último número seja cantado. Então, vamos provar aqui. Canta aí, Lúcia. Canta aí, Marília. Canta aí, Lênine. Que voz é essa, Lênine? Sua mãe sabe que você tem essa voz. Eu falei, não, eu acho que a minha mãe nem sabe se eu tenho voz. Eu estudo piano, a história da música com ela. Não, ela não sabe que eu canto, não. Mas eu canto, eu canto meio escondido dela. Ela falou, vamos dar uma ensaiada no Adeus Guacira? Eu falei, vamos. Então, vamos fazer o seguinte, olha. As meninas cantam aqui, não sei o quê, não sei quanto. E no pedaço do solo, quem vai solar é a Lênine. Eu falei, o batalha é para mim. Vamos embora. E cantei aquele Adeus Guacira. Foi a primeira grande emoção de me conectar com esse som que saía de dentro de mim. Que coisa é essa que sai de dentro de mim? E no final, as pessoas de pé aplaudidas, eu falei, gente, que isso? Aí fiquei encantada. Me encantei pelo canto e não teve mais jeito, viu? Uma pessoa lá do IAPC, aonde eu morava, me ouviu cantando num programa de calouros de criança. Botei meu nome, fui lá, cheguei para o violonista, Risque. O violonista olhou para a minha cara e falou, o quê? Hã? Risque? Você vai cantar Risque do Ari Barroso? Eu disse, Risque do Ari Barroso. Sol, hein? O sol. Como o sol? Como o sol? Sol? Sol o quê? Como? O que que é? Você é o quê? Quem é você? Eu sou estudante de música. A minha mãe é professora de música. Por isso que eu já estou dizendo para você que tom que é. Porque Risque, ele tem uma tecidura. Tecidura? Aí o violonista deixou de ser neguinho, começou a ficar branco. Falou, falou, o que é isso? Essa bomba que veio aqui estourar na minha mão. Gente, me anunciaram lá. Eu fui lá, ganhei todos os prêmios. Claro que de abertura, aquele pinguim simpático para botar em cima da geladeira. E assim, cheguei no clube do guri. Só que quando eu cheguei no clube do guri, da rádio Tupi, que eu abri a boca e disse, Risque. O Samuel Rosenberg olhou para mim e a cara falou, você vai me desculpar, mas com 10 anos e quase 11, eu não posso lhe acolher aqui no nosso programa, porque nós temos um programa de criança. E aqui é o auditório da rádio Tupi, o maior auditório do Rio de Janeiro. E as crianças cantam música de criança. É de criança. Eu não posso botar uma mocinha de 9 anos, de 10 anos, cantando o Risque. Se tirar o Risque, o que você quer cantar? Se eu morresse, amanhã eu morrer. Aí o pianista, o pianista, o Lucas, olhou para a cara do Samuel Rosenberg e disse assim, Tem jeito não, Samuel. Não queira trocar não, porque ela não vai cantar nenhuma dessa bobageira que você escuta aí. Você está falando com um músico, ele é músico. Ela é músico. Olha para ela diferente, que ela não é essas papagaiadas que tem aí, não, que vem aqui mostrar vestido, sapatinho bonito. Então é isso, não. O negócio dela é outro. Por isso que ela quer cantar ou o Risque ou se eu morresse amanhã de manhã. Mas depois disso aí que você passou dessa fase, como é que você caiu na música mesmo profissionalmente? Eu caí na música com a Dolores Duran. Quando ela lançou aquele primeiro disquinho duplo que ela fez, de um lado, My Funny Valentine, e do outro lado, o Fim de Caso. Quando ela fez o Fim de Caso, ela terminava, eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar. quando chegava no final, que o nosso caso está na hora de acabar, aí o conjunto vinha acompanhando a mesma harmonia que eu, muito viva, de estudar, de saber o que estava rolando musicalmente ali atrás dela. ela, ao invés de voltar de novo, eu desconfio que... Não, ela voltou... Ela voltou... Mas isso aí que ela acabou de fazer, eu posso fazer em tudo que eu canto aqui em casa. É só eu sentar ali no piano e fazer. Isso aí é um sibilado, é uma outra coisa, não é uma letra constituída. Aí a mente começou a funcionar em cima do improviso, sem eu saber que era improviso. Tanto que o Sérgio Mendes quase saiu no braço comigo quando eu vim cantar no Beco das Garrafas. Você falou de improviso, falou do Beco das Garrafas. Vamos fazer uma daquela fase? Vamos. Por exemplo, qual? Por exemplo, o cal é bom. Faz uma influência do jazz. O Carlos Lira, aquele nariz sempre para cima. Parece que ele está sempre procurando a lua. Eu já fiz tanta coisa incrível com ele, mas graças a Deus ele me adora. Mas como é que é a história do Jair? Graças a Deus ele me adora. Ele chegou no Beco das Garrafas e disse assim, fiz uma música porque vocês estão botando muito jazz na Bossa Nova. Eu falei, como é que é? Nós estamos botando jazz na Bossa Nova? E você toca esse violão por quê? Porque Papai do Céu é grandioso e te iluminou com um holofote só para você? Ou é por causa do Barney Castle? Aí ele parou no tempo e no espaço olhando para a minha cara. Do Barney Castle? Eu falei, é. Mr. Barney Castle. É dele que eu estou falando. É por causa dele que você toca isso aí. Com aquele disco que ele fez com a Julie London que trocou o violão de vocês todos que tocam o violão. Aqui no Rio de Janeiro. Ou você está pensando que eu não percebi? Percebi. Então você veio se queixar que você... Com essa letra aí que você fez é por causa disso é para pegar no nosso pé. Ah, não tem importância não. Pode aguardar. Eu vou gravar ela bonitinho. Você vai adorar. Vou fazer com o trio do Tenório Júnior. Conhece o Tenório Júnior? Pois é. Eu vou gravar com ele. E fiz essa surpresa. Pobre samba meu Foi se misturando Se modernizando Se perdeu E o rebolado Cadê? Não tem mais Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu Samba mudou De repente Fluência Do jazz Quase Que morreu E acaba morrendo Está quase morrendo Não percebeu Que o samba balança De um lado pro outro O jazz é diferente Pra frente e pra trás E o samba nem o morto Ficou meio torto Em fluência Do jazz E o afro cubano vai Complicando vai Pelucano vai Vai entortando Vai sem descanso Vai Sai Cai Do balanço Pobre Samba meu Volta lá pro morro Pede socorro Onde nasceu Pra não ser um samba Com nada demais Não ser um samba Torto pra frente e pra trás Vai ter que se virar Pra poder se livrar Da influência do jazz Pra poder se livrar Pra poder se livrar E o samba E o samba Pra poder se livrar Pra poder se livrar Amém. 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 Lele, conta um pouco da coisa de levar essa música brasileira pra fora. É a coisa de você ter ido pra Nova York. Você primeiro foi pro México, foi morar anos no México. Eu fiquei cinco anos e meio no México. Mas foi pra isso? Foi pra morar mesmo? Não, eu fui por causa do gênero em chico. Não, eu fui por causa do gênero em chico. Eu estou tecido por causa da história de alguma coisa. Não, eu fui por causa do gênero em chico. Não, eu fui por causa do gênero em chico. Tem que ser por causa do gênero em chico. Obrigado.